Muito boa tarde a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega de moção e congratulações ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio de Janeiro. Esse reconhecimento se dá em prol da luta pelo desenvolvimento e fortalecimento dessa categoria profissional. Quero saudar a presença e para compor a mesa do senhor Marcelo Martino, diretor-presidente do CORE. O senhor Marco Faria, diretor-tesoureiro também do CORE. O senhor Luiz Júnior, diretor-secretário do CORE. O senhor Derlin Rodrigues, conselheiro do CORE. E o senhor Fernando Hébia, conselheiro do CORE. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O senhor Fernando Henrique, diretor-presidente do CORE. 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 Música Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, letras, estrelado Vem de comer de louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Queria registrar aqui com muito carinho A presença do senhor Bruno Leão Procurador-Geral do CORE Senhor Isaac Nasso, Procurador-Geral Também Senhor Fábio Michel, Conselheiro do CORE Senhor Ademir Dias, Conselheiro do CORE Senhor Alexandre Cordeiro, Conselheiro do CORE Senhor Tiago Alves Peluso, Conselheiro do CORE Senhor Tiago Alves Peluso, Conselheiro do CORE Senhor Tiago Alves Peluso, Conselheiro do CORE e Senhor Xanir Silva da Aderje Antes de encaminharmos para o nosso breve discurso Eu queria só falar sobre o reposicionamento do nosso horário Que inicialmente estava para as 11 horas Mas eu sou presidente de uma CPI que hoje teve sessão E eu inclusive deixei outro deputado presidindo Então só para justificar o nosso reposicionamento de horário Espero que todos vocês tenham gostado da exposição Que essa casa está proporcionando com muita alegria a vocês Nobres pares, parlamentares, autoridades presentes Senhores representantes do Conselho Regional Dos representantes comerciais do Estado do Rio de Janeiro Senhoras e senhores convidados, senhores familiares É com imenso orgulho e profundo respeito Que me dirijo a esta casa para prestar Uma justíssima homenagem ao Conselho Regional Dos representantes comerciais do Estado do Rio de Janeiro Esta autarquia federal fiscalizadora do exercício profissional Tem se destacado como uma entidade de direito público Com autonomia técnica, administrativa e financeira Sustentada exclusivamente pela contribuição dos profissionais Que a compõem sem qualquer subvenção governamental Os representantes comerciais sempre foram pilares fundamentais Na intermediação de negócios Contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico Não apenas do nosso Estado, mas de todo o país Seja atuando como profissionais autônomos Ou por meio de empresas de representantes comerciais Eles são responsáveis por impulsionar as vendas de equipamentos Os produtos e serviços dos nossos fabricantes Fortalecendo a economia local e nacional Atuando em diversos segmentos como alimentos, bebidas, calçados, medicamentos Entre outros profissionais Conectam produtores a varejistas, atacadistas e distribuidores Em um mercado cada vez mais competitivo A exigência por qualificação contínua e profundo conhecimento dos produtos Se torna imprescindível Garantindo que desde a cadeia produtiva até o consumidor final Haja excelência e eficiência Reconhecendo a relevância dessa classe trabalhadora A profissão de representante comercial Foi regulamentada pela Lei Federal 4.866 de 1965 E recentemente Tive a honra de contribuir Ainda mais para o reconhecimento desses profissionais Com a sanção da Lei Estadual nº 10.390 de 2024 De minha autoria Que institui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro O dia 1º de outubro Como dia do representante comercial Uma data que celebra 54 anos de regulamentação e dedicação à profissão Com o avanço da tecnologia e a transformação digital O papel do representante comercial evoluiu O que antes era predominantemente vendas externas Hoje se expandiu para o ambiente remoto Graças à internet e às novas ferramentas tecnológicas Essa adaptabilidade demonstra a resiliência E a importância desses profissionais na economia moderna O representante comercial é mais do que um vendedor É um aliado estratégico das organizações Ele assegura o destaque de produtos e serviços no mercado competitivo Funcionando como elo vital entre a marca e os clientes Sua atuação influencia diretamente na imagem e no posicionamento da marca Sendo parte essencial no relacionamento com o público-alvo Diante dos postos Considerando as ações promovidas Pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais Que são responsáveis pela geração de emprego, renda E pelo desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro Apresento esta moção de reconhecimento É um gesto de profundo respeito e admiração Pelo relevante papel desempenhado por essa instituição E pelos profissionais que ela representa O Conselho tem sido um agente transformador Não apenas regulando e fiscalizando a profissão Mas também promovendo o crescimento econômico e social do nosso Estado Sua contribuição é inestimável E merece todo o nosso reconhecimento e apoio Finalizo reafirmando o compromisso dessa Casa Legislativa Com o fortalecimento das instituições Que impulsionam o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro Que possamos continuar trabalhando juntos Valorizando os profissionais que constroem diariamente A grandeza do nosso Estado Meu muito obrigado Antes de darmos início às falas na mesa Peço que a TV Alerje exiba um vídeo que foi produzido E logo após nós daremos a palavra a cada integrante da mesa Olá, eu sou o Sistema Confere Cores Estou em todo o Brasil Espalhado por 24 conselhos regionais Por aqui, nasce o trabalho de aproximadamente Um milhão de profissionais da representação comercial Meu papel é fiscalizar, normatizar E promover o desempenho ético e seguro Da representação comercial brasileira São nos conselhos regionais que os profissionais autônomos E as empresas se habilitam para exercer legalmente a profissão Que é regulamentada por lei desde 1965 O registro é indispensável para a segurança jurídica e comercial dessa atividade Somos um órgão regulador Definindo regras de fiscalização, de conduta E de disciplina aos representantes comerciais E aos conselhos regionais vinculados Por aqui, surgem soluções dos milhares de representantes comerciais Para tudo aquilo que você precisa Negociadores de produtos Serviços e soluções às suas representadas Os representantes comerciais geram renda e desenvolvimento regional e nacional A essência dessa profissão está presente em todos os lugares Na indústria, no varejo, no comércio e na sua vida Atentos a novos modelos de negócios Estamos a todo vapor nas ações legislativas e representativas Para garantir e promover direitos aos profissionais A carreira da representação comercial é um sucesso A profissão vem ganhando reconhecimento e sua força de trabalho é valorizada mundialmente No Brasil, o setor econômico da representação comercial tem uma expressiva participação no PIB brasileiro Quando um representante comercial entra nesse universo O Sistema Confere Cores se fortalece junto com ele Sistema Confere Cores A gente valoriza quem representa Nesse momento, então, vou passar a palavra ao senhor Marcelo Martino, diretor-presidente do CORE Que o senhor possa fazer uso da palavra Boa tarde a todos Primeiramente, queria agradecer a Deus e a minha família que está aqui presente Cumprimento o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar Governador do Estado, Cláudio Castro E o deputado estadual, Alan Lopes E cumprimento a todos os representantes comerciais Homens e mulheres, amigos da pasta Que realizam o dia a dia do Estado do Rio de Janeiro Que são a razão da existência do CORE Rio de Janeiro Cumprimento também o deputado Alan Lopes A LERJ, que nos cedeu o espaço para todos os E todos os deputados estaduais Que ajudaram a aprovar a lei Em unanimidade do projeto Meus pares e diretores do CORE Funcionários aqui presentes do CORE Neste evento que demonstramos o reconhecimento Dessa nova gestão do CORE E a valorização da categoria Sobre a proteção de Deus Resisto que É um prazer estar na casa do povo fluminense E agora o dia do representante comercial Visto que no dia 29 de maio de 2024 Foi sancionada a lei 10.390 Que insere o dia do representante comercial No calendário de datas comemorativas Do Estado do Rio de Janeiro A ser comemorado anualmente No dia 1º de outubro Meu nome é Marcelo Martino Eu sou, estou presidente do CORE Rio de Janeiro Mas sou representante de comerciais como vocês Nós que sabemos dos desafios Da nossa profissão Todos os dias Todos os dias saímos de casa Para buscar pedidos Sendo embaixadores de nossas marcas Buscando um melhor posicionamento no mercado Sempre com a persistência e a resiliência Nós que representamos uma categoria formada Por 80 mil representantes No Estado do Rio de Janeiro E 1 milhão e 50 mil representantes no Brasil Senhoras e senhores Ressalto a importância do Estado do Rio de Janeiro No contexto socioeconômico brasileiro E destaco a valiosa contribuição Da atividade de representante comercial Para o desenvolvimento e o crescimento Do Estado do Rio de Janeiro Que tem uma participação significativa Do produto interno bruto brasileiro E o setor de serviços Como um dos pilares de sustentação da economia Tornando o Estado um serviço Como um modelo de competitividade Desenvolvimento e desenvolvimento econômico Dentro desse cenário A atividade comercial Tem o desempenho de um papel crucial Desde os tempos antigos do caixeiro viajante Que desbravavam fronteiras E até aos modernos representantes comerciais De hoje Conectados à tecnologia Que utilizam a inteligência artificial E para continuar expandindo os mercados A profissão evoluiu significativamente Os caixeiros viajantes Nossos antepassados Foram os pioneiros na distribuição de produtos Entre as regiões desse Estado Enfrentando desafios e abrindo caminhos Hoje Continuamos essa tradição Mas com inovação e adaptação Garantindo o abastecimento Não só do Estado Do Rio de Janeiro Mas como todo o Brasil Utilizando agora As ferramentas tecnológicas E avançando E as avançadas Para alcançar novos horizontes E as demandas De um mercado cada vez mais competitivo A homenagear o representante comercial A alerje Por proposição do deputado Alan Lopes Firma um compromisso E ressalta a importância Desse setor econômico Desenvolvendo uma percepção muito clara Sobre o papel vital Dos representantes comerciais O reconhecimento dessa casa E de toda a sociedade É um motivo de muita alegria Para todos nós Representantes comerciais Para continuarmos A impulsionar O desenvolvimento econômico Realizando A conexão entre indústria Distribuidores E consumidores Facilitando o acesso A produtos e serviços E contribuindo Para o crescimento sustentável Do Estado do Rio de Janeiro Em nome dos representantes comerciais Fluminense E do CORE Rio de Janeiro Expresso a nossa profunda gratidão E reconhecimento A essa casa legislativa Por estimular a atuação Em defesa do setor produtivo Defendendo um Estado brasileiro Mais eficiente Transparente E competitivo Que nós representantes comerciais Continuemos a trilhar o caminho De sucesso e desenvolvimento Levando o Rio de Janeiro A novos patamares De prosperidade Destaco ainda Que 20% do PIB brasileiro Passa pela representação comercial Somos essenciais Somos determinantes Aqui devem ter vários representantes comerciais Distribuidores Pelos últimos dados da BAT Que destaco a atuação Da DERJ Em nome da superintendente executiva Xanir Silva Aqui presente Mostrar que representamos 46% Desse setor São 130 bilhões De negócios Gerados anualmente Por representantes comerciais Muito grato Por essa linda homenagem Uma casa magnífica Que é a casa do povo Eu tenho muito orgulho De ser representante comercial Voltando ao deputado Alan Lopes Ressalto o comprometimento Do deputado Não só apenas pelo Em favor da nossa categoria Mas com o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro E o desenvolvimento do empreendedorismo Desde o início O deputado demonstrou Ser entusiasta da categoria Que está na ponta Sobre o papel do representante comercial Dialogando Levando a mensagem Levantando a bandeira Desbravando locais Levando os produtos Que representamos E criando oportunidades E estabelecendo tratativos O conselho dos representantes comerciais Do estado do Rio de Janeiro Não, não vamos entregar depois Eu pulei aqui Era só isso, gente Muito obrigado Nesse momento então Então vamos ouvir Esse nobre amigo Que me apresentou Ao conselho O senhor Derli Rodrigues Boa tarde a todos Boa tarde deputado Alan Lopes A quem saúda a todos presentes O deputado Alan Lopes Eu conheci numa sala de Twitter Nunca tive a possibilidade De estar com ele presencialmente Mas após a sua eleição A gente já foi recebido Duas vezes no gabinete dele Como recebe todos Que o procuram Eu quero agradecer muito Deputado Por ter nos dado a oportunidade De no estado A gente ter um dia Da nossa profissão A gente já tinha no município do Rio E na União Mas não tínhamos no estado E aqui Falando Do nobre deputado Eu costumo dizer Para alguns Que foi o segundo O melhor voto Da minha vida Porque se você entrar lá Desde a época Que ele fez campanha Tudo aquilo que ele falou Que ia fazer Ele está fazendo E está fazendo mais Do que disse E comprometendo Inclusive A sua vida A sua segurança Mas voltando aqui Ao tema Que é importante Da nossa representação Eu queria Mais agradecer Do que outra coisa Agradecer O Antônio Moraes Que foi representante comercial Hoje é um dos maiores Atacadistas do Rio de Janeiro De material de construção Que emprega muita gente Direta e indiretamente E hoje cedeu o tempo dele Para nos prestigiar Muito obrigado Sr. Antônio Quero agradecer A toda a diretoria Do CORE A todos os funcionários Do CORE Por ter mudado a cara Desta instituição Que era demonizada Por nós representantes E eu ouvi dizer Uma vez Eu detesto política Mas o que eu faço Para mudar O que o deputado fez Ele entrou para a política Para mudar O que nós nove Representantes comerciais Fizemos Entramos no CORE Para mudar Aquilo que a gente demonizava Então tracar pedra Naquela profissão É muito fácil Mas meter a cara E tentar mudar É muito difícil Então Antes da gente Demonizar Qualquer tipo de profissão Vai lá Sentir as dores Daquela profissão E tente mudar O Sr. Antônio Moraes É um dos meus professores Quero agradecer também Ao Fernando Que colocou O sentimento De mudança Da nossa profissão Fernando Heber Que é o nosso conselheiro E há mais de dez anos Vem fazendo Esse trabalho Para que hoje Os nove Estivéssemos aqui Comandando A entidade Agradecer a todos Que cederam O seu tempo Para vir aqui Nos prestigiar E Lembrar uma coisa Muito importante Que aconteceu Muito na pandemia Os caminhoneiros Eles foram Fundamentais Na pandemia E é fundamental Na nossa vida Mas a nossa classe Nunca foi lembrada E eles estavam Nas ruas Nas estradas Trazendo Serviço Alimento Produto farmacêutico Porque tinha Um representante Comercial lá na ponta Desenvolvendo Um negócio Para que aquilo Se tornasse Um pedido Uma venda Uma nota fiscal Uma mercadoria Para que esses Caminhoneiros Pudessem transportar Era isso Muito obrigado A todos Nesse momento Então Para fazer uso Da palavra O senhor Fernando Heber A tratativa É vossa excelência É uma emoção Gigantesca Já começo Lhe agradecendo Presidente do CORE Marcelo Martino No qual saúdo Os demais integrantes Da mesa Demais amigos Convidados Representantes Vou também pegar carona E saudar aqui O senhor Antônio Que hoje Contrata representantes Mas sabe as agruras Que é Ser representante Eu coloquei Algumas palavras Aqui Rápidas Mas Vamos falar De divagação Lá no passado A gente podia Ficar no campo Da abstração E divagando Sobre a profissão Sobre a essencialidade Sobre a razão De existir E sobre a percepção Econômica E social E social Do país Em relação Isso era Uma abstração Era um sonho E deputado Transformar o abstrato Em matéria Não é fácil Precisa de muitos ingredientes Que nós sabemos Em nossas vidas Tudo aquilo Que cada um de nós Tirou do campo Do abstrato Do sonho Da imaginação E materializou O deputado Através Do meu irmão Meu amigo Derling Está materializando Isso Está ajudando A construir Essa história De fato E de direito Dentro do estado Assim como o deputado Certamente anda No estado E conhece Cada canto Lá naquele canto Tem um representante Lá naquele canto Tem um embaixador Dessa profissão Desenvolvendo o estado E o país Porque Esse evento Hoje aqui Está restrito A Rio de Janeiro Mas ele vai reverberar No Brasil Deputado Talvez Derling tenha lhe falado Os demais amigos Têm lhe falado A grandeza Desse movimento Aonde vai parar Não se sabe não Porque ele vai ganhar força Esse e outros Porque no campo Da abstração A gente poderia dizer assim Ah se o Brasil Soubesse O que passa Cada representante Sozinho No seu carro Depois de um dia Infrutífero Ah se o Brasil Soubesse Como o representante É fundamental Na abstração No campo da razão É importante Que o Brasil Saiba É importante Que o Brasil Tenha certeza Da essencialidade Dessa profissão Aos amigos Caminhoneiros Citados aqui Que são fundamentais E já pararam O Brasil Algumas vezes Se o representante Adotasse a mesma postura Que nunca adotou E não vai adotar Não é o nosso perfil Os caminhoneiros Já tinham parado antes Porque nós De certa forma Os movimentamos Mas a essencialidade Do representante E o dever Da missão Que ele tem Não faz com que o representante Pare O representante Nunca parou O Brasil Nunca vai parar O Brasil O representante Ele é um Uma mola Que faz com que o Brasil Economicamente Cresça Desenvolva E apareça Mas nós também Precisamos aparecer Então Deputado Muito obrigado Por levantar Essa bandeira Dentro do Estado Isso era um desejo Antigo demais E a sua sensibilidade Foi tal Que nós devemos Honrá-lo Com relação a isso Muito obrigado Vamos ouvir agora Então o senhor Luiz Júnior Boa tarde Deputado Eu queria começar Aqui Agradecendo Aos membros Da gestão Do CORE RJ E aí Eu vou fazer Questão De citar O nome de cada um Meu presidente Marcelo Martino Marco Faria Alexandre Cordeiro Ademir Mose Délin Rodrigues Meu parceiro Fábio Michel Fernando Hébia E Tiago Peluso Ao nosso procurador Bruno Leão Que vem junto com a gente Nessa jornada E a todos os nossos Colaboradores Alguns estão aqui Eu queria iniciar Minha fala Deputado Agradecendo A essa gestão Formada por representantes Comerciais Atuantes Todo mundo Carrega a pasta Aqui como a gente Fala no nosso Vocabulário A maioria É de material De construção E eu Sou do Segmento De equipamentos De proteção Individual EPI Eu queria Também Agradecer A essa gestão Que confiou em mim O cargo de secretário Para contribuir Com esse momento De renovação Vivido no Core RJ Nesses últimos anos Muito obrigado A todos Os membros Dessa direção Através de iniciativas Juntamente com o nosso Corpo de funcionários Inclusive da exposição Que a gente Pôde visitar Nossos colaboradores Colocaram a mão Na massa Literalmente Produzindo Algumas peças Daquelas Que estão lá Expostas Eu queria Em nome da diretoria Agradecer A cada um De vocês Que acompanharam Esse processo Queria falar Também Que o Core Diariamente Está se tornando A casa Do representante No Rio de Janeiro Então Para os nossos Colegas representantes Que estão aqui Conosco Nesse momento É a nossa casa Está aberta É importante A participação De vocês Conosco Através de acordos Institucionais Parcerias relevantes E melhorias De nossos sistemas E processos Estamos proporcionando Aos representantes Comerciais Do Rio de Janeiro Serviços Que contribuem Diretamente Para a nossa atividade Aproveitar Para agradecer Também Alguns De nossos Parceiros Institucionais Que estão aqui Nesse momento Serviços Que contribuem Para nós Que atuamos Nas ruas Do Rio de Janeiro No ecossistema Formado Pela indústria Pela representação Comercial E distribuidores Em geral Encerro por aqui Meus agradecimentos Reforçando Que o Core Rio de Janeiro É hoje A casa Do representante Comercial No estado Do Rio de Janeiro Muito obrigado Finalmente Então Passo a palavra O senhor Marco Faria Boa tarde A todos Saúdo Deputado Alon Lodge Como presidente Da sessão Solene Gostaria De saudar O doutor Isaac Nass Representante Do Confere E de todas As ações Cidade Saudar O nosso Procurador Bruno Leão Em nome Do Core Rio de Janeiro E a todos Aqui presente Hoje é uma data De agradecimento Eu gostaria De começar Agradecendo A Deus E a minha Família Que propiciou A minha participação Como membro Da diretoria Do Core Rio de Janeiro Sem eles Eu não poderia Estar aqui Hoje Antes de mais nada É preciso Agradecer Também Ao nosso Presidente Do Confere Do Conselho Federal De representantes Comerciais O senhor Arquimédio Calvocante Júnior No princípio Do ano De 2022 Ele assumiu A presidente Do Confere E implantou Uma nova Cultura No sistema Confere Core Nós Membros Da diretoria Do Core Rio de Janeiro Tivemos a oportunidade Em julho De 2022 De montar Uma chapa Formada De representantes Comerciais Atuantes No estado Rio de Janeiro Assumimos Em janeiro De 2023 E mudamos Radicalmente A nossa organização Adotamos Uma política De valorização Dos funcionários Conscientização Adotamos De condicionalização Que o Core Rio de Janeiro É a casa Do representante Falado pelo nosso Secretário Tantas vezes Core Rio de Janeiro É a casa Do nosso Representante Como diz o nosso Presidente Marcelo Martino Abre aspas A visão do Core Do Rio Era limitada As paredes Na nossa sede Estamos trabalhando Hoje Continuamente Na entregação Da nossa entidade Com os demais Órgãos Instituições Por estarem aqui Hoje Prestigiando a gente Obrigado Core Rio Com todos os funcionários Obrigado a todos Representantes Juntos Somos mais fortes Obrigado a todos Bom Me parece Que tem uma Uma surpresa Que o presidente Trouxe Para a gente Então nós vamos Nesse momento Antes de fazer A entrega Que é o Objeto principal Desse evento Eu vou receber De vossa senhoria A A homenagem Que os senhores Trouxeram E aí na sequência Nós vamos fazer A entrega Da honraria A vossa senhoria Para que represente Toda a classe Dos representantes Comerciais Posso falar Um minutinho Boa tarde A todos Outra vez Eu queria agradecer Aos meus Pares Né Do Nossos conselheiros E nossos diretores Do conselho Né E que vai ficar E que vai ficar Até o dia 15 Vocês estão De parabéns Ao nosso procurador Doutor Isaac Inácio Que é o procurador Do conselho Federal Representando O nosso presidente Arquimedes Júnior E agradecer A todos Os representantes Comerciais Ao senhor Antônio Da Ramada Feagem Ramada Que está aqui presente Né Muito obrigado E ao deputado Andan Lopes Agora nós queremos Fazer uma Homenagem Entregando Uma Uma placa Comemorativa Do dia do Representante Comercial Eu gostaria Que o Derling Rodrigues Estivesse presente Aqui Cori R.J. Conselho Regional Dos representantes Comerciais Do Estado Do Rio de Janeiro Moção De aplausos O conselho Regional Dos representantes Comerciais Do Estado Do Rio de Janeiro Cori R.J. Tem a honra De entregar A moção De aplausos Ao deputado Estadual Alan Lopes Por seu comprometimento E atuação No legislativo Do Estado Em prol Da valorização Da categoria Dos representantes Comerciais Especificamente Como autor Do projeto Que resultou A lei 10.390 Barra 2024 Que insere O dia do Representante Comercial No calendário Das datas Comemorativas No Estado Do Janeiro A ser Comemorado Anualmente No dia 1º De outubro Rio de Janeiro 1º De outubro De 2024 Marcelo Martino Presidente Do Correjo Atuação No legislativo Por tudo Não só Por isso De outubro De outubro De outubro De outubro E agora E agora Então Nesse momento Primeiro Quero agradecer Carinhosamente Pela homenagem Dizer a vocês Que um dia Também Já fui Representante Comercial Antes De produzir Eu sou Empresário Do ramo Texto Já fui Representante Comercial Conheço A luta Já queimei Muita sola De sapato Já tomei Muito não De muita gente Por aí Mas é a persistência Que faz a gente Chegar lá Então Para mim É uma honra Enorme Poder Estar homenageando Essa categoria Que A gente sabe Que empreender No Brasil É muito difícil Muito difícil Sobretudo no Rio de Janeiro Então agora Eu quero Fazer As honrarias E entregar A moção Para o nosso Presidente Aliás Quero convidar Todos os integrantes Aqui Para que a gente Possa fazer Uma foto Bem Bonita Aplausos 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 Aba mineiri Aplausos Aplausos E aí Aplausos Aplausos Obrigado. Sendo assim, senhores, que Deus os abençoe e declaro essa sessão encerrada.